Olá gente, amiga, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, o Boa Dica, a partir de agora você acompanha matérias interessantíssimas, dicas especiais para você, eu sou o Luciano Cavalcante, o Luciano da Rádio e agora apresento aquelas dicas que preparamos ao longo da semana, matérias entrevistas, um bate-papo bem legal, assuntos interessantes, então fique ligado e já deixo com você o nosso WhatsApp, você que quer mandar um alô, quer mandar uma mensagem, você que quer também aparecer aqui no Boa Dica com a sua loja, com o seu comércio, bom, fica à vontade, o Boa Dica através do nosso WhatsApp 97573 8778, esse é o nosso WhatsApp, manda o seu recado, 97573 8778. Olha, para começar o programa de hoje, nós vamos com um bate-papo bem legal ali no Instituto Move, isso mesmo, nós estivemos neste Instituto que cuida da saúde, tomando todos os cuidados, mesmo em época de pandemia, vamos falar sobre fisioterapia, vamos falar sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde. Então, para você que tá aí do outro lado, acompanha essa matéria bem legal, bem bacana, chegando diretamente do Instituto Move, que fica aqui no edifício Cosmopolitan, na rua Prefeito Sebastião Teixeira, atrás da Igreja Santa Tereza, é, saindo da Vars e indo para Tijuca, bom, você vai ouvir agora essa entrevista, assistir com a gente a Maiara, falando sobre os cuidados, né, mesmo na época de pandemia, a gente não pode dar mole, então acompanhe, presta atenção aí nessa dica bem legal. Oi gente, olha, estamos aqui hoje no Instituto Move. Pra apresentar pra você que tá aí acompanhando a Rádio Teresópolis, a TV, né, uma boa dica, afinal de contas é importante você cuidar da sua saúde, mesmo em pandemia, mesmo numa situação complicada, você não pode deixar de tomar outros cuidados com a sua saúde, como por exemplo, fisioterapia, pilates, drenagem, são tantas coisas que você precisa fazer pra cuidar da sua saúde e hoje eu tô aqui com a Maiara Lopes, do Instituto Move, que vai falar pra gente, é, vocês estão tomando cuidado, todos os cuidados, é, os protocolos serão seguidos, pra quem tá acompanhando o nosso programa, fala pra gente como que o Instituto Move tá agindo nesse momento de pandemia. Então, é, a nossa intenção era buscar um atendimento individualizado pra cada paciente, né, é importante deixar claro que o tratamento pós-Covid é essencial pra todo mundo que passou por esse, esse período, né, de 15, 20 dias debilitado, enfim, então esse tratamento é essencial, então o Instituto Move, ele veio buscando isso pra que todos os pacientes tenham conscientização disso, desse tratamento, não só na parte cardiorrespiratória, mas enfim, saúde emocional, saúde física, todo, todo esses, abrange tudo, né? Ou seja, pra quem tá acompanhando, né, a nossa dica, é, talvez passou por esse momento complicado do Covid, é, e infelizmente não tem procurado o pós, né, o atendimento, isso é importante, né, a fisioterapia respiratória, tudo isso é fundamental. Sim, sim, é importante, acho que assim, tá abrangendo bastante coisa, não só saúde, parte respiratória, pulmonar, é, tudo, né, saúde mental, a parte, é, física, essa, esses, essa pós, né, tá sendo muito, é uma novidade muito grande pra todo mundo, tanto da área de saúde, tanto pra vocês, mas o Instituto Move tá buscando cada vez mais, é, estudar sobre isso e buscar um tratamento melhor pra cada paciente. Então, pra você que passou por esse momento complicado, teve Covid e ainda tem as sequelas do Covid, né, cansaço, uma falta de ar, às vezes o teu corpo tá reagindo diferente do que estava antes do Covid, então procure o atendimento médico, procure os especialistas, vale muito a pena, e aqui no Instituto Move estão tomando todos os cuidados pra que você possa continuar cuidando da sua saúde, e não só você que passou pelo momento Covid, pra você que talvez tá aí acompanhando a gente, sente dores pelo corpo, aquele incômodo, um mal-estar, e não procura atendimento médico, o Instituto Move tá preparado pra te atender, fala pra gente, Maiara, o endereço e o telefone, pra quem quiser tirar uma dúvida, conversar com vocês. Então, o Instituto fica aqui na rua Prefeito Sebastião Teixeira, 354, atrás da Igreja Santa Tereza. É isso aí, aqui no Edifício Cosmopolitan, você pode vir, e o telefone? É, então, tem dois telefones das duas profissionais que trabalham aqui com a gente, é 97354-9052, ou você pode entrar em contato pelo Instagram, é arroba Instituto Move. Legal, bacana, demais, pra você que tá acompanhando a gente, é ou não uma boa dica? Cuide da sua saúde, aproveite, afinal de contas, estamos apresentando especialistas que cuidam, que atendem você com todo carinho, tomando todos os cuidados. Instituto Move, aqui, atrás da Igreja Santa Tereza, no Edifício Cosmopolitan, vem cá, vem conhecer, ou então entre em contato com a gente, e segue a galera lá no Instagram. Gostou? Bom, eu volto já direto do Instituto Move, tá bom? Eu conversei com a Mayara, mas ainda vou falar com a Marcela. É interessante demais o bate-papo hoje lá no Instituto Move. Mas eu dou uma paradinha porque eu quero mostrar pra você uma matéria bem legal que eu fiz lá na Ótica Visão do Povo, isso mesmo. Minha amiga Luciana, meu amigo Marcelo, né, nos receberam com muito carinho, e você que tá acompanhando o programa vai acompanhar também essa dica. O programa Boa Dica vai falar sobre as lentes que não embaçam. Você que usa óculos e, quando sai à rua, tem que colocar máscara, e aí você sabe, embaça tudo. Então preste atenção nessa matéria bem legal, inclusive também pra você que tá trabalhando em home office, pra você que não sai do notebook, do tablet ou do celular, já tá tendo até problema com as vistas, né? Você sabia que tem lentes, que tem aí o bloqueio de tela azul, que ajuda muito nesse momento difícil? Então vamos lá, acompanha agora direto da Ótica Visão do Povo essa matéria que eu fiz, assista aí. Oi, gente! Olha onde eu estou! Estou na Ótica Visão do Povo pra te dar uma boa dica. Aqui na Ótica Visão do Povo, você encontra óculos, lentes e armações de todos os estilos, tipos, gostos, valores. Aqui na Ótica Visão do Povo, você encontra preço, qualidade e atendimento. O melhor, tudo aquilo que você precisa, você pode procurar aqui na Ótica Visão do Povo. Sabe por quê? Porque aqui você vai ter um atendimento diferenciado, vai poder conversar com pessoas que realmente entendem do assunto e vão poder te orientar e tirar as suas dúvidas. Além de explicar pra você cada detalhe, as suas diferenças. Afinal de contas, óculos não é tudo igual, lentes não são todas iguais. Há grandes diferenças. Por isso eu te convido a conhecer a Ótica Visão do Povo. Pra você que está aí acompanhando a gente, assistindo a nossa dica, a Ótica Visão do Povo fica aqui na Rua Francisco Sá, no número 297, ao lado do Hemonúcleo, atrás do Posto Saúde da Várzea. Pra você se localizar, fica bem em frente aqui ao ponto de táxi São Miguel. Bom, gente, são várias dicas importantes que você pode, lógico, saber mais aqui na Ótica Visão do Povo. Agora, se você está preocupado por causa dessa época complicada, difícil, saiba que a Ótica Visão do Povo está tomando todos os cuidados, tomando todas as medidas protetivas, pra que você possa ter um atendimento de qualidade e com segurança. Agora, mesmo assim, não quer sair de casa? A Ótica Visão do Povo vai até você. É só você ligar ou mandar WhatsApp e os representantes estarão indo na sua casa e você vai poder, com certeza, trocar o seu óculos, aquela lente que já não está mais funcionando como deveria, você que está tendo aí uma dor de cabeça a mais e pode receber o atendimento domiciliar. É bom? É bom demais! Então, anote o número do telefone da Ótica Visão do Povo. É o 2643-2026. Ligou, falou com as meninas, falou com a rapaziada lá e eles vão te atender e vão te explicar direitinho como funciona. E vão até você. 2643-2026. Ah, tem o WhatsApp, que é o 97626-6969. Anote aí. 97626-6969. Ótica Visão do Povo, aqui na Rua Francisco Sá, no número 297. Agora, para finalizar essa dica, eu vou falar para você de duas coisas interessantíssimas. Você sabia que aqui na Ótica Visão do Povo você encontra as lentes de bloqueio de luz azul? Para você que trabalha em home office nessa época, não é? Para você que está aí, acompanha o nosso programa e fica mexendo o seu lá toda hora, seu filho, sua filha. E que tal você experimentar essa lente que está fazendo o maior sucesso? Afinal de contas, te ajuda a cuidar da sua saúde. Lentes de bloqueio de luz azul. É isso mesmo. Quer saber mais detalhes? É só ligar para cá ou dar um porinho aqui na Ótica Visão do Povo. E não para por aí. Você já conhece as lentes que não embaçam? Máscara é fundamental para que a gente possa continuar protegendo do Covid. É ou não é? Mas quem usa óculos sabe a dificuldade que é usar óculos e a máscara. Vive embaçando. Mas olha, aqui na Ótica Visão do Povo você encontra as lentes que não embaçam. É isso mesmo. É só você procurar aqui a galera da Ótica Visão do Povo e saber mais detalhes. Para finalizar, então, o endereço Rua Francisco Sá, 297, ao lado do Hemonúcle, atrás do Posto Saúde da Várzea. O telefone para você ligar e tirar as suas dúvidas é 2643-2026. WhatsApp, 97626-6969. Ótica Visão do Povo. É só você chegar aqui, conversar com o pessoal, que eles vão te atender e vão te explicar direitinho como você pode fazer para cuidar da saúde dos seus olhos, cuidar da saúde da sua família. Afinal de contas, é importante, mas é fundamental. Não deixe para depois. Procure agora mesmo a Ótica Visão do Povo. Muito interessante, né? Muito bacana. Eu digo para você, é um programa Boa Dica com dicas especiais sempre na programação. Bom, e vamos voltar lá ao Instituto Move. Eu estou de volta e agora para falar com a Marcela. Acompanhe aí, diretamente da Rua Prefeito Sebastião Teixeira no edifício Cosmopolitan. Para você que quer cuidar da sua saúde, então você já sabe, né? Tem aí o Instituto Move, que é muito bacana, interessante demais. Acompanhe. Gente, olha, eu estou aqui no Instituto Move, atrás da Igreja de Santa Tereza, no edifício Cosmopolitan, para apresentar para você, né? Essa clínica tão bacana, tão legal, que eu tive o prazer de conhecer. E eu vou apresentar você à nossa querida Marcela Ribeiro. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o Instituto. E o que você pode fazer aqui. Para você que está acompanhando o programa e precisa cuidar da sua saúde, preste bastante atenção. Marcela, seja bem-vinda à Rateresópolis e à TereTV, muito obrigado por você gentilmente bater esse papo com a gente. Então, aqui no Instituto Move, a gente cuida, além da parte física, também da emocional. Ou seja, aqui a gente trata desde as dores físicas, pós-operatório, a gente trabalha com liberação miofacial, a gente também trabalha com atletas, as pessoas que vivem para o esporte, ou aquelas que não são nem atletas, mas que gostam de malhar e não sentir dor. E é muito, muito importante, a gente também atende uma gama dessa galera. Além disso, também a gente atende pós-operatório, a parte de drenagem, a RPG, que hoje é extremamente importante, mediante a má postura que há devido ao celular, devido ao sedentarismo mesmo das pessoas. Então, vocês podem buscar um Instituto Move para um atendimento individualizado. Aqui somos duas profissionais que atendem cada um, uma pessoa, com todo o protocolo de COVID. Então, vocês podem nos buscar que vão ter toda a segurança. Bom, para você que está aí acompanhando essa matéria, você percebeu, não é? É importante você cuidar da sua saúde. E, Marcela, nessa época de pandemia, as pessoas têm ficado mais doentes e mais em casa. Ou seja, era para ser o contrário, as pessoas procurarem mais o atendimento médico e saindo de suas casas. Mas, por medo, muita gente acaba ficando em casa, ficando mais doente, começa com uma dor física e depois parte para uma dor emocional. Isso é muito complicado. E para quem está acompanhando a gente, às vezes, está aí sentado no sofá, deitado na cama, pode procurar o Instituto Move, entrar em contato com vocês e conversar. Não é importante ela dar esse passo. Isso, é extremamente importante sair dessa zona de conforto porque aqui a gente está com todo o protocolo de segurança, de fato. Vocês podem vir acompanhar o trabalho, vir fazer uma visita, nos contactar para poder ver que realmente aqui a gente está com todo o protocolo de segurança com relação à Covid. E é muito importante não ficar em casa nesse momento quando está com algo que o prejudique, ou seja, alguma dor ou algum tipo de acometimento que aqui pode ser resolvido. Então, está aí. Para você que acompanhou essa dica legal, já sabe, passou por uma cirurgia, uma operação, está sentindo dores pelo corpo, incômodo, seja no joelho, no pé, no tornozelo, no pescoço, não importa. O importante é você acabar com isso. E aqui o Instituto Move está pronto para te atender. Quer fazer o seguinte? Mande um WhatsApp, agende um horário, venha conversar com as meninas. A Marcela vai passar para a gente agora o telefone, ou os telefones, para que você possa entrar em contato com a gente. Marcela, fala para a gente. Então, são dois telefones. Um é 9-8560-8175 e outro é 9-7354-9052. É só você mandar um WhatsApp, conversar com as meninas, elas vão te orientar. Agora, deixa eu falar para você o seguinte também. Você que, ah, Luciano, não tem o WhatsApp, não entendo muito disso, mas eu gostaria de conhecer as meninas, quero ir aí. Então, vamos passar o endereço para você. Preste atenção. Rua Prefeito Sebastião Teixeira, 354, o edifício Cosmopolitan. Muito bem. E agora? Agora é com você. Não fique sem cuidar da sua saúde. Não deixe o que está ruim piorar. Procure os especialistas e aqui no Instituto Move são duas excelentes profissionais que estão tomando todos os cuidados, todos os protocolos para que você possa cuidar da sua saúde sem se preocupar. Você já sabe, precisou então, procure o Instituto Move aqui atrás da Igreja Santa Tereza, na Rua Prefeito Sebastião Teixeira, aqui no edifício Cosmopolitan. Olha, espero que tenha gostado do nosso programa, espero que tenha aproveitado aí para ficar bem informado e também sabendo de especialistas que atendem. em Teresópolis, também lojas, consultórios, clínicas. O programa Boa Dica toda semana traz dicas especiais para vocês. Eu, Luciano Cavalcante, agradeço o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Eu prometo voltar nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para apresentar mais dicas especiais. O programa Boa Dica volta em uma outra oportunidade. Para você, fica o meu abraço, o meu carinho, um beijo, beijão e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho